O Espírito do Deus Altíssimo A sua vida nunca mais seja a mesma, nunca mais seja a mesma a partir desse momento. O Espírito Santo ilumina os nossos caminhos, nos dá sabedoria, nos inspira. O Espírito Santo nos alerta quanto aos perigos, quanto aos males. O Espírito Santo guia o seu povo aos caminhos, à vida, aos pastos verdejantes. O Espírito Santo, da mesma forma como guiou o Senhor Jesus, o Filho dele, Ele guia os seus filhos hoje em dia, para que estes venham glorificar o seu Santo Filho Jesus. Portanto, minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito de Deus e vá em paz, em segurança, no sucesso, tomar posse daquilo que lhe prometeu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Graças a Deus. Jesus 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 Através do Espírito Santo nos ensina Que nós somos o bom perfume dele Amém. Ou pelo menos devemos ser o bom perfume dele Quer dizer, a igreja é a noiva de Jesus Jesus é o noivo, a igreja é a noiva E o bom perfume de Cristo Do qual Paulo fala É esse Nós temos a obrigação de exalar o perfume de Jesus Mas não exalar para que ele venha Cheirar Não Exalar esse bom perfume Para que ele seja glorificado Através da nossa vida Isto é De acordo com o nosso bom comportamento De acordo com a nossa vida Regrada A nossa vida no altar Tal e qual Era Jó Homem íntegro Reto Temente a Deus E que se desviava do mal Assim era Jó E Jó não tinha a Bíblia Jó Jó não tinha livros Escritos Por Moisés Porque Jó Viveu antes de Moisés Segundo os estudos O livro de Jó Foi o primeiro livro escrito E foi escrito 3.500 anos antes Há 3.500 anos antes Então Jó Não tinha as informações Do povo hebreu Dos milagres Do Senhor Jesus Naquela altura Mas Jó Talvez o seu pai Os seus pais Devem ter lhe ensinado A respeito de Deus Do Criador Então Só porque ele ouviu Falar Do Criador Só porque ouviu Falar do Criador Não tinha a igreja Não Não tinha nada A igreja Era os céus Era a natureza Para Jó Era a beleza Que Deus criou Toda a grandeza Que Deus Havia criado Então ele Ouviu Falar desse Deus Santo Justo Puro Então Jó Se adaptou A essa fé Aderiu a essa fé E manteve a sua vida Íntegra Quer dizer Um comportamento ético Um caráter Ilibado A sua vida Era íntegra Reta Quer dizer Um homem justo Um homem justo Um homem justo Justo Para Deus Não é aquela pessoa Que dá Apenas o troco Certo Não Justo para Deus É aquele que vive Na justiça Aquilo que faz Tudo que é certo Tudo que é correto Tudo que é correto Que molda a sua vida No que é certo Faz o que é certo O que é certo Então eu vou fazer o que é certo Não há mentira Não há engano Não há fingimento Há sinceridade Há pureza A pessoa é justa Correta Correta Ela honra os seus compromissos Ela honra a sua palavra Ela honra a sua palavra Isso é Ou são sinais Da justiça Que na realidade É uma vida limpa É uma vida sem pecado Justiça É uma vida Limpa Pura Santa Injustiça É pecado Tudo que é pecado É injustiça Tudo que é limpo Puro Santo É justo Deus é justo Deus é justo E Deus não aceita Conviver com a injustiça Deus não aceita Convivência Combinação com a injustiça Com o pecado De forma nenhuma Porque Deus é santo É justo Então Jó era um homem Íntegro Caráter Reto Justiça E temente a Deus Ele não conhecia Deus Jó não conhecia Deus Jó tinha Informações De Deus Que é o que acontece Com muitos de vocês A maioria das pessoas Que estão nas igrejas A maioria das pessoas No mundo Essa grande maioria Tem informações De Deus Tem informações Mas não conhecem Ao Senhor É diferente Uma coisa É você Ter informações Outra coisa É você conhecer Se eu falar Para você De um prato Especial Você pode até Sentir água Na boca Mas você não pode dizer Ah Eu nunca provei Você não pode dizer Que é gostoso Você tem que provar Para você É ou não é Não é verdade A mesma coisa É Deus Não adianta você falar Eu crer em Deus Mas que Deus Existem tantos Deuses nesse mundo Existem Deuses de pau De pedra De metal Existem Deuses Para todas Para todo gosto Mas só um É o Senhor Deus E esse Senhor Para você Conhecê-lo Você tem que ter Uma experiência Pessoal Com ele Você tem que ter Um encontro Com ele Você tem que Conhecê-lo Como ele é E quando isso Acontece A sua vida Se transforma Que foi o que Aconteceu com Jó Jó tinha Informações De Deus Mas não O conhecia E porque Ele não O conhecia Jó Era um homem Que era Muito rico Era o maior De todo o oriente O maior O mais rico Pensa na pessoa Mais rica Desse mundo Ele era o homem Mais rico Daquela época E não somente Rico Mais poderoso Tinha uma família Maravilhosa Era uma pessoa Bem sucedida Quando ele Enquanto ele Não tinha Tido uma experiência Com Deus Então ele Era ignorante Ele desconhecia Donde vinha Donde vinha O bem E donde Vinha o mal Ele não Tinha Consciência Discernimento Espiritual Pra saber Que o bem Vinha de Deus E que o mal Vinha de Satanás Ele não sabia Disso Ele achava Que o bem E o mal Vinham Da mesma Fonte De Deus Por causa Dessa Fé Dessa Falta De conhecimento Divino Dessa falta De discernimento Tudo Que era bom Vinha de Deus Tudo Que era mal Vinha de Deus Também Pra ele Quer dizer E esse Ele fala Quando a mulher Dele disse Amaldiçoa Deus E morra De uma vez Ele disse Você fala Como louca Mulher Nós não recebemos O bem De Deus Porque não Receberíamos Também o mal Olha só Jó Não tinha Conhecimento De Deus Porque o mal Que tinha vindo Sobre ele Veio Por a ação Direta De Satanás Satanás Pôde Tocar Na vida Dele Porque Deus O havia Permitido Apesar De Jó Não conhecer A Deus Mas Deus O conhecia Porque Deus falou Pra Jó Olha De onde você Vem Satanás Eu venho De rodear A terra E passear Por ela Você observou O meu servo Jó Você viu O meu servo Jó Homem íntegro Reto Temente Ao Senhor E que se desvia Do mal Quer dizer Foge Do pecado Então Jó Pra conservar Aquela integridade Física Aquela integridade Espiritual Ele fugia Do mal Ele saia Do mal Onde tinha O mal Ele virava As costas Embora Mas Mesmo Sendo Íntegro Reto Temente A Deus Jó Não conhecia Ao Senhor Não conhecia E quando a gente Não conhece O Senhor A gente É medroso Quando a gente Não conhece O Senhor A gente Vive Assustado A gente Se deixa Levar Pelo medo Foi o que Aconteceu Com Jó Ele diz Aqui No livro Dele Aquilo Porque Aquilo Que eu Temia O que? Me sou Me sobreveio E o que Eu receava O que que Aconteceu Me aconteceu Olha só Minha gente Olha só Presta atenção Presta atenção Olha só A raiz Do mal A raiz Do mal Quando você Não conhece A Deus Você É invadida Por pensamentos Negativos Você É invadido Por pensamentos De inferioridade De complexos Quando você Não conhece O Senhor Você é uma pessoa Débil Fraca Você Facilmente Se deixa Levar Por outras Pessoas Você Facilmente Se deixa Enganar Você Facilmente Entrega Sua vida Casa Com quem Não presta E depois Fica Reclamando Lamentando A sua Sorte Porque você Não Não tenha Fé Quando não Se conhece O Deus Quando não Se tem A experiência Com Deus A pessoa A pessoa Tem uma vida Apagada Preste atenção Eu penso Que A maioria Das pessoas São assim Elas vivem Nessa Escuridão Completamente Apagadas Elas andam Como baratas Tontas E Essa Escuridão Faz a Pessoa Logo Ter medo Ela Fica Assustada Porque Ela depende Dos seus Olhos Para poder Caminhar Para poder Ver Para poder Tomar Atitudes Mas Quando se Conhece O Deus Vivo Então Tudo Se faz Luz Tudo Se faz Claridade Aí a Diferença Jó Vivia Na escuridão Mesmo Na escuridão Ele era Um homem Íntegro Reto Temente Ao Senhor E ainda Assim Para conservar Isso Ele Fugia Do mal E Deus O honrou Na cara Do diabo Mas Jó Era um Homem Que temia Que Se receava Perder Aquilo Que ele Tinha A sua Posição A sua Condição Ele Tinha medo Ele Confessou Aqui Tinha medo Então Deus Olha só Minha amiga Meu amigo Na sua Infinita Sabedoria Deus Para se Revelar A Jó Para se Apresentar Para Jó Usou Permitiu Que Satanás Tocasse Na vida Dele Na casa Dele Matasse Os seus Dez Filhos De Uma Só Vez Acabasse Com Tudo Que Jó Tinha Toda Sua Riqueza De Uma Só Vez Num Mesmo Dia E Depois Voltou E Tocou No seu Corpo Colocando Úlceras Cancerígenas Do alto Da cabeça A planta Dos pés Quer dizer Jó Era o Próprio Câncer O corpo De Jó Era o próprio Câncer Satanás Não levou A mulher Dele Só levou Os filhos E deixou A mulher Para Atiçá-lo Também Ajudá-lo A atiçá-lo Contra Deus Então Jó Diz Lá No texto Ele Diz Assim Falas Como Qualquer Doida Mulher Temos Recebido O bem De Deus E não Receberíamos Também O mal Em tudo Isso Jó Não pecou Com seus Lábios Não pecou E Deus Permitiu Permitiu Que viessem Três Amigos E se Juntassem Com ele E os Amigos Diziam Para ele Você Pecou Contra Deus Você Pecou Contra Deus Por isso Que você Está Sofrendo Assim Olha Só Os Amigos Amigos Mesmo Tão Amigos Que eles Ficaram Sete Dias Sentados Ao lado De Jó Chorando Não falaram Nada Mas Eram Amigos Mesmo Mas Depois Começaram A dizer Ó Essa Desgraça Que está Acontecendo Com você Só pode Ter sido Seu pecado Contra Deus Você pecou Então Deus Está te castigando Então Jó Jó Foi acusado Pelos amigos De que ele havia Pecado E que o pecado Dele era a razão Do seu sofrimento Depois Mas Numa segunda fase Jó Reclamou Com Deus Dizendo O Senhor Me fez Isso Começou A indagar E questionar Com Deus E então Deus Na sua Infinita Compaixão E misericórdia Mandou Que Os seus Amigos Que tinham Pecado Contra Jó Oferecessem Sacrifícios Colocassem Nas mãos De Jó O sacrifício Para que ele Pudesse orar Jó iria orar Pelos seus amigos Quando Jó Orou Pelos seus amigos Então Deus Restaurou A sua vida Restaurou A sua saúde E lhe deu Outros Dez filhos Da mesma forma Como os primeiros Mas o melhor De tudo É que Jó Já lá no final Do livro Quando Nós temos aqui Ele diz assim Lá no final Do livro Já no final Do livro Ele fala Para Deus Eu Te conhecia Só De ouvir Eu Te conhecia Só de ouvir Mas agora Os meus olhos Te veem Amém Olha que beleza Para chegar A essa afirmação A essa fé Para chegar A essa posição É porque Agora ele Tinha Um encontro Com Deus Amém Então a sua vida É o que é É lógico O seu pecado Você faz Uma coisa Errada Você plantou O que é errado Você vai colher O que é errado Você plantou Ódio Você não vai colher Amor Você plantou Amor Você não vai colher Ódio Você vai colher Aquilo que você Plantar Eu também É a lei Da vida É a lei Da física É a lei Da vida Você colhe Hoje o que você Plantou ontem Eu estou colhendo Hoje o que eu Plantei ontem Vou colher Amanhã O que eu plantar Hoje Se eu plantar Feijão Eu vou colher Feijão Eu não posso Querer plantar Arroz Querer colher Batata Eu vou colher Aquilo que eu Plantar Então você Casou mal Você Obviamente Tem uma vida Má De má Qualidade Você casou Por influência De terceiros Você casou Por influência Do seu coração Enganador Um coração Que não tem Nada de Deus Você se deu mal Você se enganou Você errou Você falhou Mas aí já Já chegou A uma situação Pior Porque nasce Aquela A criança E pronto Aí vem A complicar Mais a situação Então Essa é a realidade Você Colhe Aquilo que você Planta Jó Colheu O que ele Plantou O que ele Plantou Integridade Retidão E temência A Deus E fugia Do mal Então Deus permitiu Que Satanás Tocasse em Jó Para que Então Mostrasse Para Jó Quem era O doador Da vida E quem era O doador Da morte Quem era O doador Da riqueza Da grandeza E quem era O doador Da miséria Da pobreza Essa é a realidade Quem era O doador Do bem E quem era O doador Do mal E quando Jó Conheceu A Deus Conforme ele Diz nesse texto Eu ouvia Falar de ti Mas agora Os meus olhos Te veem Então Jó Conheceu O Senhor Então Tudo que Lhe havia Sido arrancado Roubado Destruído Deus lhe devolveu Multiplicado É isso que ele Quer fazer Na sua vida Amém Pessoal Todas as pessoas Que não se submetem A palavra de Deus Trazem destruição Para suas vidas Mesmo que possuam Fé Dons Se não há Obediência Para com a palavra De Deus Será com certeza Rejeitado Por Deus Deus É o coração E reconhece Aqueles que o temem E guardam a sua palavra E esses São os que desejam A vida eterna Os que se humilham Se arrependem De seus maus caminhos E buscam O trono da graça E misericórdia De Deus Igreja Universal Sal do reino Sal do reino de Deus Alimentando vidas Com a palavra De Deus Graças a Deus Nós vamos ficando Por aqui E não se esqueça Que neste domingo Aqui no templo De Salomão A partir das nove e meia De nove e meia Às dez Nós teremos Uma reunião especial Só para quem quer Receber o Espírito Santo Deus abençoe E até amanhã Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe Amém Amém Amém